O Lima Filho Popular, Liminha! Valeu, galera! Pelo amor que a hora é essa Deus se entende com a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô olhado O Lima Filho Popular, Liminha! O Lima Filho Popular, Liminha! O Lima Filho Popular, Liminha! O Lima Filho After O Lima Filho Popular, Liminha! Ainda logo nesse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde o meu égredom Logo o sono bate Deixa as contas que no fim das contas Ele é só pra nós Fazer a voz de madrugada A voz do cheiro de mirada Fazer a voz de madrugada A voz do cheiro de mirada 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 O que é isso? Olha, maravilha, a gente começou a turnê aqui, como eu falei, agora estamos em uma fase bem azeitada e depois desse dia, desse público, desse teatro, a gente espera continuar por mais tempo e voltar ainda mais uma vez. A sensão é um combustível para a gente, assim, maravilhoso. Vamos fazer um empate, vocês levantam o braço. Agora, agora. Obrigado. Demais, gente. Foi muito bonito. Obrigada. 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 Obrigada.